Mais de 70% da população se automedica e procura alívio imediato, escolhendo remédios na farmácia por conta própria. Isso se tornou um hábito comum, mas também perigoso. Neste ano, o Ministério da Saúde já registrou cerca de 2.524 internações em hospitais de todo o país, por causa da automedicação. No ano passado, foram registrados 9.349 casos de internação só em 2016. Os medicamentos mais procurados em farmácia foram o analgésico, com 48%, o anti-inflamatório, com 20%, e o anti-alérgico, com 13%. A dor é um sinal de que algo está errado e os médicos alertam pelo perigo. O indivíduo que faz a automedicação, ele se expõe a efeitos colaterais de medicamento que ele desconhece, podendo levar até insuficiência renal, problemas no sangue, problemas no fígado, problemas cardíacos. O maior risco que a automedicação expõe ou quem a realiza é de retardar o diagnóstico de uma doença e também, da mesma forma, retardar o seu tratamento.